Hoje é dia de bike nova, eu sou o João Anderson Miranda, esse é o canal Ciclismo Raiz Pode ver que eu estou mais feliz que os outros dias sofrendo em cima da bike Já está tudo aqui, vamos para o melhor mecânico do Brasil Mecânico campeão brasileiro e campeão pan-americano Acompanhe aí, não vou dar muitos detalhes, acompanhe aí o resto do vídeo E aí, eu estou caindo Olha aqui, aí depois falta a peça É isso aí, você nem colocou a casa de piloto, olha Será que você desembalou isso aqui, para ver? Lógico, se não tivesse, não fosse um quarto de bicicleta E aí, aqui E aí, aqui mocho Para quem é, está bom Mecânico da Trek Agora que eu entendi Léo, qual a expectativa aí para essa montagem? É mais um campeão brasileiro, o estadual primeiro Você já tem o histórico aí de mecânico do campeão brasileiro de 2023 Campeão brasileiro, agora lá vai ser o que estadual? O seu? Vai ser mais um campeão estadual, o que vai favorito, vai ser campeão E o pan-americano de 2024 Pan-americano de 2024 Quebrador de pé de vela, olha Por isso que daqui vem, esse aqui é de Wesley Quebrou pé de vela, não tem como E quem vai ganhar um desse? Não ganha não É melhor você botar o telefone em um lugar e... É só assim, meu pai Calma, eu não vou botar soma não Botar o que é soma? Os parafus aí tem que ver? Sim 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 Ah, gostar Como é que Deus vai ajudar ele a precisar das vidas em mim? Só está em mim Com os olhinhos Não, vamos lá Eu peguei para ele lá, levei dois para ele, mas... Vamos lá Opa Ei Mó merda Calma da vela O mecânico é a raiz, tá? Não é, vai ver O que que deu? Eu diria que o Guilherme deu não Vamos trabalhar sentado, tem que pensar Se ele for usar Ó Quebrou De bola, mas não quer De novo, vai ficar agora Silêncio, meu Essa parte da audiência Aqui é a raiz Tem uma bateria e eu não achou Aqui tem a... Não, achei já Aqui é a raiz Aqui tem um gui Esse aqui Não é gui Não é gui? Ó, perdi de novo, tá vendo? Vem cá, né? Volta não Volta não Deixa eu desembelegar ele aqui Que ele está todo todo aqui dentro Mais pesado É mais pesado Esse aqui é mais leve Você prefere colocar qual dos dois? Não, mais leve Esse aí Branquinho aqui Pra proteger o quadro A bateria do eletrônio também aqui daqui a pouco Bota aí Tá bom O cara não quis dar o desconto Essa câmera é boazinha, mas complicado Hoje eu ia Ó Oi 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 Meia culpa aí Não é pra ver É certinho Calma aí Tá bom, tá bom, tá bom E aí, outro patamar, hein? Olha, já está na posição certinha Eu gosto assim Sujar os canduí todinho Mais sete Esse aí vai sair Esse aí passa para lá Essa bicicleta que era eletrônica antigamente Deve montar para eletrônica Então demorou tempo Mas não vou falar Para montar uma bicicleta que tem tanta novela assim Rapaz, puta que pariu É um show Trinta e dois mecânicos O Torque O Torque deu certinho Cadê o barulho? Cadê o barulho? Cadê o barulho? Eu participei Vou fazer mais de todos A corrente A corrente A corrente Não vou fazer Não escapou? Escapou? Você andou? Não, você veio de focar De caprichar no contareloj Não é fácil? Já está quase pronto Mostrar para vocês o segredo do sucesso Com essa humildade Campeão brasileiro lavando corrente Olha Olha a água rola dentro Campeão Panamericano Lavando corrente Olha O bom é que é tudo estruturado A corrente Tem trinta mil quilômetros A corrente Não é que é Eu vou fazer Eu vou fazer Montagem demorando mais Porque eu esperava Eu ia me trazer lanche Obrigado Tá vendo? Ô Ô O bom da máquina Bom de que? Da máquina Bom de Aí a cuca de quem? De sua ou da pessoa? Pronto Vai ser Léo Como que é o o Torque Como você mede o Torque Agora aqui não vai ter como fazer, não. Não, mas explica. Quando o carbono começa a instalar, é porque já tá bom. Entendeu? Aí você vai e volta um pouquinho. E o carbono depois... Ó, a roda do cara ali... Isso é quanto? 20 mil? A roda de 3 mil, ó. Tá com motor aí. Não, mas ele já tem adaptador. Eu fiz adaptador pra ele, lá em Itadeu. Adaptadorzinho. Ficou bom. Melhor eu ir ali fazer adaptador. Não, aí, vou pedir pra ele tirar foto. Tiro que você agora ali já livre. Não vai ter tiro? Só pra arrumar. Ela não caiu pra arrumar, não. Fala, acho que vou lá pegar a mesa. Se tiver que aproveitar tirar uma... Aí, arrumou uma torreira aqui. Tá faltando o quê? Fala aí. Sua barba, você pode me vencer. Agora, né? Tem que o Gabu descargar. Rapaz, filho. Eu botei o meu... Um batimento é alto mesmo. Não sei o que... Tem que comprar a pedra amanhã. Estou. Eu? Tem que comprar a pedra amanhã. Estou. Olha, ó. Chama o Luzon. Ó. Ah. Ah. Olha, o Caturis tá bom, ó, pê? Não caiu de coito, não. Ó. Olha, aquele, ó. O cabelo ficou grandão. Esse é pitinho. É, vou te mostrar pra mandar um abraço pra você, Léo. Esse pitinho é grande. Assim, ó. Então, galera. Houve uma pequena pausa aí no vídeo, porque o central não deu. O central ficou ruim. Mas a sorte é que eu tenho o melhor mecânico do Brasil. Mecânico do campeão Panamericano Master. E ele tá resolvendo aqui pra mim no torneiro. Vamos ver como que fica. Léo, trocou até de roupa. Ainda bem que você trocou de roupa, Léo. Você aparece com a mesma roupa que o vídeo ontem. Hoje eu não estou de trabalho. Hoje é 100%. O pessoal ia dizer que você não tomou banho. Eu tava com o outro, um atalho, botei a outra camisa. Se a turma me besse na rua, eu falo só um bicho trocou de camisa, não. Exatamente. Aqui também tá certinho. Certo. Certinho. Certinho. Tem que entrar, tem que estar justinho. Aqui é o seguinte. O rolamento era... Não era pra essa medida aqui de 24. É pra 30. É pra 30, né? Aí o que acontece? A gente tem que fazer uma redução. Levar um torneiro. Levar um torneiro. Fez a redução pra encaixar aqui. É uma adaptação que vai durar porra da vida. Não negativo, tá gente? Não. É um recurso técnico. É um recurso técnico. Ah, tá bem. Daquele jeito. Senão eu ia ter que comprar... Isso explica. Eu ia ter que comprar... Uma caixa de rolamento. Que ia pagar uns 300 e lavar lambada. O serviço que ficou quanto? Eu não vou falar porque, né? Não fala que é sigilo profissional, é? Não. É, não. O serviço da peça, você pode falar. Agora o serviço do mecânico que teve que ir lá, passar o sábado, trabalhando, que vai ser diferente, né? Mas tá bom. Vamos parar o vídeo agora, galera? Valeu, deixa pra próxima. Acabou o serviço. Acabou. Acabou. Tá bom. Viu? Agora ali entra mais... Uma beladinha dos dois lados. Olha o que é... Esse aqui eu esmeri o raiz, ó. Esmeriu, queimou. Aí. Ó, já tá show quase. Tirar um milímetro. Paquinho, paquinho, quer dar o cap... Ó, dá um nadinho. Carinha, ó. Trincante também falta show, ó. Faltou dois negar dele, ó. Excelente, ó. Muto erro de cabelo. Sim. Eu não sei, hein. Espetado hoje. Vai, vai, vai. Vai sobrar de rosa, caralho. Aí. Tá bom. Tira. Tira! Eu ia falar agora. Hum, hum. É que mas eu não vou sabendo? Não falei. Tá falei hoje aqui. É, o Partners ontem jakie... É, também,岐. Pra escorrer, não. Você me recomenda, você me pula que tempo, né, Guilherme? Conversa, né? Pode continuar filmando, depois você... Na hora de que coisa você edita, não é de... Hã? Vou comer. Não, eu vou comer. Não gostei disso aqui não, mas tá bom. Fitinha Fizik? Eu tenho uma tremedia de capeta. Tô não, não tá aqui, tô não. Tá filmando? Tá filmando lá? Tá filmando? Olha aí, eu escuto começar. Ah, sei. Aí a gente envolveu o vídeo, gente. Hoje que a gente achou que... Esse aqui é o making of do YouTube, ó. Pra não aparecer no vídeo a marca. Aí você vai pegar um pontinho, vai. Aí! Só foda aí. E aí, história da TEC. Pelo amor de Deus. Tem bar não aqui? Tá. Final de uma de três, três minutos? E aí, tu não vai... Léo vai aqui. Puta que... É, galera. Bike nova finalizada. Agradecer ao meu amigo Léo Bike Sport aí, pela moral. Trabalhou final de semana, trabalhou sábado. Agora ele tá no descanso dele. Vamos que vamos. Vocês viram aí que ficou mais ou menos a bike. Foi o que deu pra montar aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora é testar. Vai ter o vídeo agora do teste da... Tem que escolher o nome agora, né, Léo? Fala aí. Viúva negra, pretinha. Pretinha, aí tem que ver, né? Fala aí. É o que você mais gosta, né? Vamos botar aí na galera aí. Quem tiver sugestão, só fala aí. Vou deixar aqui o arroba de Léo aí pra vocês conhecerem lá o Instagram dele. Dá aquela moral. Vamos junto. Quem é inscrito no Raio de Verdade. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Vou deixar aqui o último vídeo do canal. E também o vlog pra vocês curtirem aí os nossos conteúdos. Valeu, galera.